começa a debater as dificuldades do setor em relação aos grandes temas que nós temos agora, esse ano, para debater. O primeiro é a crise econômica, realmente, como está sendo colocado aqui nessa comissão, e acho que é muito importante que a gente tenha espaço aqui para mostrar isso. Ela afeta muito fortemente todo o setor da escola privada, mas mais especificamente na educação infantil, de zero a três anos, ou de zero a cinco anos, que é onde nós temos muitas escolas pequenas. Ela afeta brutalmente esse setor, porque de zero a três anos, nós perdemos praticamente todos os contratos, ou seja, perdemos alguma coisa perto de um milhão e meio de contratos, perdemos os contratos e, portanto, as escolas pequenas perderam essa recente para esse ano. A escola não tem, não volta. Os alunos, à medida em que você não volta mais, mesmo que voltassem as aulas normalmente, a gente teria... Brasileira tem dois milhões e meio de estudantes da educação infantil. Dois milhões e meio. Ano que vem, se nada for feito, e nada está sendo feito ainda, nós quebraremos aí uns 70% das escolas de educação infantil. As crianças de zero a três anos não têm vaga em nenhum município brasileiro.